E aí galera, beleza? Hoje sou o Pai do Gamer, e eu trazer pra vocês, ESPINTARIZ! E hoje galera, tô aqui com esse mod muito louco que eu achei, eu curti pra caramba esse mod aqui Eu tenho esse caminhãozão off-road aqui, tem a casa rodando atrás Tem também as casas rodando que tá lá atrás no caminhão, mas só que não vira muito bem Eu estou no mapa da planície, mas é isso aí, vamos lá Eu acho que vocês já sabem que o mod agora do G27 mudou É porque agora tá engatando as marchas aqui Eu não sabia, eu tinha parado de jogar isso aqui Agora eu voltei, deixa eu voltar pra câmera da frente É, agora eu voltei a jogar só por causa disso E porque ficou muito legal Eu gostei pra caramba disso mesmo Eita, bati no microfone Eita Porque antes eu tinha que ficar colocando aquele negócio do EXZ Do... Do Xbox 360E Agora não precisa mais, se você tem o original Se você usa o pirata, aí você tem que usar aquilo ainda Mas tá meio ruim de virar aqui por causa da carga Vamos... Vamos... Vamos acelerar aqui pra não... Não, 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 não Não Já comecei tombando já Vamos tentar desvirar isso aqui É... É... Eu tô bem sem querer aqui É... Deixa eu... Acondicionar carrinho Vamos largar esse carrinho aqui Não tem como largar Acondiciona então Vambora Tá Pera aí, pronto Pera aí, cara Vem... Deixei mesmo Mas vamos dar um rolê aqui, ó Eu capotei aqui já sem querer Ficar uma primeirinha aqui Isso aí É... Vai ser um vídeo bem rápido mesmo Só pra mostrar esse mod Eu curti pra caramba ele Ele é... Bem leve Bem leve não, cara Vou... Ele é bem... É bem legal Dá pra jogar bastante com ele E ele é bem bruto também, né Ei Vamos ver se faz por aqui Tá difícil É... Eu quero mandar um salve a todos que estão inscritos aí no canal Muito obrigado, vocês estão me ajudando bastante É... Mas eu quero a participação... Ah... Aqui não tá que tá passando Eu quero mais a participação de vocês no canal Pra... Porque... Tá, pega Eu jogo tudo aqui Porque... Vocês me ajudam muito compartilhando vídeos E... Vocês me ajudam muito compartilhando esses vídeos Então... Eu preciso da ajuda de vocês Pra... Compartilhar... Pra... Me ajudar... A divulgar esses vídeos Beleza? Então... Vamos aí... É... Me ajudar... Vai chegar a uma meta aí... De... Quanto seria? Uns 20 likes tá bom... Por enquanto aí... É... Muitos vídeos meus não chega a isso mas... Vamos tentar chegar a 20 likes aí nesse... Nesse vídeo... Eita... 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 Vamos dar uma mudada nesse caminho aqui também... Vamos aí... Aí... Deixa eu... Tirar o... Controle aqui do... G27... Senão não aparece esse menu pra mim... Tirar esse... Tirar esse... Deboque... Não... Tá incongrua não... Tata... Trader... Não... Prato... Prato... Ué... Coloca o... Trader 2... Daí... Ele tá com a roda... Que nem... Do caminhão aqui ó... Eita... Tem esse trailer aqui... Tem como... Colocar isso aqui... Mas isso aqui é ruim... Tem como... Colocar essa roda de estrada... E a pré-definição... Tá... Ele deve sim... Definição aí... Vou ficar com essa aqui mesmo... Vamos ver... Tem como é que vai sair... Opa... Tem que ativar um negócio aqui do G27... É isso ó... Vambora... Não tá mesmo isso... Tem que entrar aqui... Então tá aí ó... Minha carga aqui... Tem que entrar aqui... Utilitário... Vou tentar correr... Vou tentar correr aqui... Eita... É isso... Sou meio ruim para trocar as marchas aqui ainda, eu não acostumei ainda a trocar as marchas, mas vou tentando, vou tentando acertar aqui certinho, as marchas, vai trem, bate não, É forte esse caminhão, ele não é tão fraco, ele não é tão fraco que nem eu achava, porque eu achava que ele era bem fraco mesmo, por causa que o azul ele é fraco, eu toda hora vou levar esse dano ai então, não to nem mais com esse dano, mas galera é isso ai então, eu vou pedir que vocês me ajudem compartilhando esse vídeo, vamos testar a força aqui, deixa eu ver, uma arvorezinha fina, vamos puxar aquele outro caminhão lá, vamos ver se ele puxa o caminhão, é, mas eu vou pedir para vocês deixar esse like, aquele like, é o favorito e compartilhe esse vídeo, se inscrevendo no canal com certeza ai para ajudar, que de vez em quando você vai receber meus vídeos, porque se o youtube não gostar lá, ou se o youtube não mandar para vocês, venha no canal, todo dia, ao meio dia ta saindo um vídeo, se você chegou da escola, já entra no seu computador ai, tá lá no youtube, entra no meu canal e veja os vídeos, beleza? vamos ver se puxa esse caminhãozinho, não, para cá não, esse aqui, vamos trazer o caminhão para cá né, vamos ver, tá puxando, automático por enquanto, eu quero testar aqui, é beleza, ó, vou deixar meu, puxar aqui, até onde ela não vai acelerar, ó aqui ele acelera junto Mas eu não vou deixar assim Vamos lá então Para o déficit de força Vamos lá Pela lama mesmo Bem forte mesmo Puxando o caminhão daquele ali Bem fortão mesmo Então galera Meu PC aqui Está demorando muito para renderizar vídeo Estou ficando de cara já com isso Tenho que pegar um PC novo Mas só que está difícil a situação Então Vou ver se consigo fazer gameplays mais curtas Para não ficar demorando muito Para me renderizar Eu também vou fazer algumas gameplays mais longas Mas vai ser de vez em quando só Não vai ser direto aí com 20 minutos Beleza? Mas é isso aí então Eu vou acabar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado desse Make review desse mod Até a próxima Se quiser o download está aí no meu Wordpress Fique com Deus Tchau 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 Tchau, tchau.